Ah, já está gravando? Sim, o episódio da Lucas Dunn já começou! Oba! Ei, público super jovem! Olha, pela primeira vez, os vilões venceram! Sim, 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 sim! Porque o novo filme do Lucas Neto foi um fracasso! Ninguém assistiu! É isso! Ou eu assisti! Ah, fica quieto, vampir! Ninguém pode saber que nós assistimos e que amamos! Sim, foi muito divertido! No novo filme do Lucas Neto, todos os vilões se uniram para acabar com ele! Ei, você que está assistindo a gente! E eu tenho certeza que você ainda não viu o filme Lucas Neto, hein? O plano dos vilões, não é mesmo? Olha, você está de parabéns! Já chega! Eu vou falar, eu não sou! Ai, socorre! Podia fazer alguma coisa aqui! Me espera! Me espera! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Oi? Tem alguém aí? Esses vilões não aprendem! Eles sempre querem fazer maldades comigo! Só que dessa vez, eles têm razão! Público super jovem, quase ninguém viu o meu filme novo, Lucas Neto em O Plano dos Vilões. Eu fiz esse filme com muito carinho para vocês, mas eu não sei por que vocês não assistiram ainda. Por favor, comentem aqui por que vocês ainda não viram o meu novo filme. Público super jovem, vocês vão assistir o meu novo filme, O Plano dos Vilões? Tá bom, olha só, ainda dá tempo, vocês podem me ajudar, todo mundo pode assistir o meu novo filme hoje! O que vocês acharam dessa ideia? Se vocês assistirem o meu novo filme, esses vilões vão se dar mal e eu vou ficar feliz! Se você aí de casa quer ver o Lucas Neto feliz e me ver no filme Lucas Neto em O Plano dos Vilões, basta pesquisar o meu filme na internet para saber como é que faz. Olha só, você pode ver esse meu novo filme hoje pelo NetNow e todas as plataformas digitais. Me ajudem, público super jovem! Bora mostrar para esses vilões a nossa força! Agora eu preciso desligar, eu tenho que encontrar o dono desse celular aqui que os vilões roubaram. Valeu! Essa escola está precisando de uma animação. Eu tenho certeza que os meus amigos vão cair nessa brincadeira. Ei, público super jovem, se vocês aí de casa também acham que essa trouxelagem vai animar a escola fantástica, deixa um like nesse episódio. Vamos jogar? Mas o quê? Depois da aula? Esquerde teacher! Esquerde teacher? Sim! Não, 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 não! Não, não, não! Fala, turma! Vem cá, gente, por que vocês estão vestidos assim? É, a gente está usando o uniforme da escola fantástica? Exatamente! A pergunta correta é por que você está vestido assim, né, Rafael? Ué, gente! Ah, vocês não estão sabendo da novidade, né? Que você não tem senso de moda? A gente não está sabendo, a gente está vendo mesmo! A gente já sabe! Não, a novidade é que não é mais obrigatório usar o uniforme! Peraí, você está brincando, né? Ah, sim, com certeza isso só pode ser uma brincadeira! Não, gente, não é brincadeira não, tem até um cartaz avisando! Ah, essa eu quero ver! Pode ver, então! Vamos lá, gente! Cara, ele está zoando! Aí, ó, está vendo? Eu não falei que era verdade? Gente, o que deu na cabeça da diretora para fazer isso? Ah, de repente ela está tentando ser uma pessoa melhor! É, pelo que eu ouvi, é isso mesmo! Peraí, deixa eu ver se eu entendi! Então agora a gente pode usar qualquer roupa, não precisa mais ser uniforme! Ai, nossa, Raíssa, como você é inteligente! Ai, finalmente o grande dia chegou! Adeus, uniformes! Ai, eu vou poder usar todas as chupes-pestas, o que eu sempre quis! Os meus pães vão amar me ver brilhando o dia inteiro! Eu não vou usar essas roupas que você gosta, não! Essas roupas ficam coçando e pinicando o dia todo! Ai, vai usar o que, então? Me aguarde! Ah, peraí! Não é o que eu estou pensando, não, né? Ah, é sim, Camila! Do que você está falando? Ai, claro! Eu vou vir com uma fantasia de super-herói! Bom, já eu vou vir com uma roupa que combina bastante comigo! Bruxa? Não, né, princesa! Ai, será que eu consigo comprar uma fantasia de cheeseburger? Ah, não, gente, não! Vocês não podem ficar usando essas fantasias sem noção, roupinha de super-herói! Essa é a nossa única chance de parar de usar o uniforme! Sim, gente, se a diretora ver a gente usando, assim, roupa nada a ver, sabe? Tipo essas sugestões aí, ela vai proibir a gente de usar roupa normal e os uniformes vão voltar! Uou, 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 uou! Uou, mas quem é que tá usando roupa nada a ver? Olha pra você, Rafael! Aí, galera, eu tenho certeza que a diretora vai aprovar o meu uniforme de super-herói! E ainda corre o risco dela gostar tanto, mais tanto, mais tanto, que ela vai colocar pra todo mundo usar como uniforme geral da Escola Fantástica roupa de super-herói, tá? Hum, até parece que eu vou me sujeitar a uma coisa dessas! A Raíssa Profissa não usa fantasia barata, tá, Rani? Prefiro ser expulsa! Parem de perder tempo discutindo! O uniforme não é mais obrigatório! Usem a sua imaginação e criatividade para viver o mundo de magia e fantasia! Iaum! Ai, a gente tá pra segurar! Aí, você não tá com a sua vida, não? É, sério! É, carregue, 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 carregue. É, tipo... Eu não acredito que você veio com roupa de banho, Gabi! O que que tem? Não era pra vestir qualquer coisa? E fora que aqui é Rio de Janeiro, tá calor, né? Tá, né? Mas precisava da boia? Eu não sei nadar. Ué! E fora que sempre que eu vou nadar, eu boto a boia. Então foi assim, automático, sabe? Bom, eu falei que ia usar uma roupa que super combinava comigo, não é? Ah, pena que essa princesinha não tem príncipe, né? O que que é isso? Por que que tá todo mundo vestido assim? Vixe, não tá sabendo da novidade não, hein, prof? A diretora liberou todo mundo do uso dos uniformes aqui na escola. Por isso, olha que a gente tá assim. Ai, ai, Gabi! Desastrada! Ups! Você tem certeza disso? Ih, certeza, prof! Ela até colocou uns avisos lá no armário, ó. Suspenso o uso obrigatório de uniformes? Eu não tô acreditando nisso. A última vez que ela fez isso, eu expliquei sobre a importância do uso de uniformes. É, parece que ela esqueceu. Mas isso não pode acontecer. Os uniformes servem pra manter um padrão aqui dentro da escola. E além de ser mais econômico, serve pra evitar problemas por causa da roupa que cada um tem condições de usar. Mas, professora, eu comprei esse look aqui de um estilista de Paris. É o único no mundo! Vocês tão vendo? É exatamente disso que eu tô falando. Um hambúrguer comendo um hambúrguer. Acho que eu vou ter pesadelo hoje à noite. Que cena bizarra! Ô! Ô, Camila! Tudo tem limite, né? Olha, vocês já não estão usando o uniforme da escola. Eu não quero que comam dentro da sala de aula. Ai, desculpa, professor. A minha barriga tava roncando de fome. A minha roupa tá me fazendo pensar em x-búrguer o tempo todo. Você já pensa em x-búrguer o tempo todo, Camila? Ué, então pronto. Eu não consegui resistir. Não importa, Camila. Eu não vou permitir isso. Eu vou chamar a diretora. Não, professor. Não faz isso. Já tô fazendo. Não precisa. Eu senti o cheiro de x-búrguer de longe. Eles sabem que não podem comer na sala de aula. O que está acontecendo na minha escola? Por que vocês estão sem uniforme, hum? Por causa do seu pronunciamento. Ih, que pronunciamento? Do aviso que você deixou no armário falando que liberou o uso de qualquer roupa na escola fantástica. Eu não liberei nada. Como assim não liberou? Vocês estão descumprindo uma regra muito importante da escola. Peraí. Isso só pode ser um grande engano. Vão levar a advertência. Isso é um engano maior ainda. Peraí. Eu já sei o que tá acontecendo aqui. O quê? Que a gente vai ser expulso da escola? Não. Vocês repararam quem é a única pessoa que não tá aqui nessa sala passando essa vergonha com a gente? E que, por coincidência, é a mesma pessoa que falou pra gente sobre os uniformes. Hã? Rafael! Exatamente. Isso só pode ser o Rafael troslando a gente. Ai, eu não acredito que eu caí nessa. Pamonhas. A gente foi enganado pelo Rafael, diretor. A gente não merece essa advertência. Ele que inventou essa confusão de uniforme. Ih, cadê ele? Eu vou levá-lo agora mesmo pra diretoria. Ai, eu vou meter o pé antes que eu me dê mal. Onde você pensa que vai, rapazinho? Pimpim! Como é que você tá, meu querido? Deixa eu ir embora os pés. Você pensa que eu não vou nada. Faz uma vista grossa, tá bom? Nem pensar. Cadê? Olha só quem eu achei querendo fugir. Rafael, eu não acredito que você translou a gente. Ai, Dandã, foi só uma brincadeirinha. Eu sou do humor. Então você assume que você é o responsável, ah? Eu assumo que eu queria dar uma animada na escola fantástica. Isso sim! Já que encontramos o verdadeiro culpado, eu não posso dar advertência pra vocês. Infelizmente. Ai, gente, que bom. Que felicidade que tudo se resolveu no final, né? Ó, todo mundo se divertiu e todo mundo ficou bem. Ô, sorte! É, com licença. Eles não vão ganhar advertência. Que bom. Mas você vai. É o quê? Diretora, eu tenho uma ideia melhor. Com licença. É uma ótima ideia, Raíssa. Isso não é nada legal, tá? Deveria ter pensado nisso antes, né, Rafael? Já que você fez os seus amigos se meterem na maior confusão, vai ficar vestido assim na frente da escola toda. Enquanto isso, todo mundo vai estar muito bonitinho vestindo o uniforme da escola. Você vai passar essa vergonha, tá? Tá bom, mas por quanto tempo eu vou passar essa vergonha? Ah, eu ainda não sei. Peraí, quanto tempo, espião? O dia todo. O dia todo? Exatamente. Isso é pra você aprender a nunca mais troslar a gente, tá bom? Você assistiu o Lucas Tum. Agora, se inscreve no canal Lucas Tum e mostra Lucas Tum para os seus amigos e amigas. Aqui, você pode viver o seu sonho. E aí E aí Tchau, tchau.